Essa é pra se apaixonar de novo, cabocos do forró! Tchá! Eu não vou negar que sou louco por você, sou maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu contudo enfada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, veio inconsequente, um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio com um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Você é minha doce amada, minha alegria Meu contudo enfada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio com um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio com um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você E a vida é nada sem você Obrigado.